Polícia! Vem logo! Chama Jesus! Não, não, não! Chama Jesus! Vem buscar os 50 e vem buscar nada! Polícia! Olha o que é! Chama Jesus! Chama Jesus! Chama! Chama Jesus! Fala com Jesus! Fala! Fala com Jesus! Mulher fala com Jesus! Chama Jesus! Chama Jesus! Me salva! Chama Jesus! Só vou levar pra se chamar Jesus! Chama Jesus! Chama Jesus! Fala! Por que que eu só não viajou? Fala com Jesus! Chama Jesus então! Vou dar tiro hein! Fala Jesus é só um neném! Fala! Jesus é só um neném! Fala! Fala com Jesus! Tô chegando hein! Tô chegando hein!